Graça e paz amados, bom dia povo de Deus, ô glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mais uma vez nós estamos aqui com alegria e prazer no coração, pelo Senhor ter nos dado o privilégio de estarmos na Tua presença. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, bom dia povo maravilhoso, eu creio no poder da oração, na graça divina, eu creio que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bom dia José Vilma, bom dia Zezé Santo, bom dia Lígia, quem mais que já chegou aí para orar conosco? Bom dia Joélia, bom dia Silmara Laranjo, ô glória a Deus, povo lindo, povo abençoado. Hoje nós vamos iniciar a campanha-chave da vitória. Eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar e o agir de Deus na nossa vida vai ser poderoso. Precisamos apenas abrir o coração para que o Senhor possa fazer a Tua obra em nossas vidas. Convida aí as pessoas para participar, queridos. Hoje é um dia especial, hoje é o dia da vitória do povo de Deus. Hoje o Senhor vai entregar na mão daqueles que tiver fé e confiança a chave da vitória. Mas vitória de que, pastor? Daquilo que você precisa, eu não sei o que você precisa. Eu só sei que Deus tem uma chave para te entregar. Bom dia Jéssico Hanna, bom dia Ana Vitória, bom dia Marineide. Vamos compartilhando, bom dia Marli Souza. Compartilha a live aí, queridos. Eu quero que muitas pessoas sejam abençoadas através dessa campanha. Chave da vitória, a vitória que você precisa, a bênção que você precisa, Deus vai conceder para você nesta campanha. Acredite no poder de Deus. Bom dia Débora Hanna. Oh glória a Deus. Bom dia para você que está chegando. Oremos pela Bianca Nascimento e Yasmin. Não estão bem de saúde. Oh meu Deus. A Bianca é aquela bebezinha linda que entra na live, ô José Vilma. Vamos orar por ela. Vamos queimar esse mal em nome de Jesus. Antônia Maria dos Anjos. Cadê esse pessoal? Pastor Joaquim, por favor, continue orando ao meu favor. Estou muito ruim da virosa ainda. Oh Joélia, Jesus já estancou, já curou. Pode ter certeza. Eu profetizo a cura sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus. A Gislaine já está conectada. Bom dia. O Antônio Passos, pastor. Oh pastor, meu lindo. Glória a Deus. Deus abençoe você e a tua casa. Recebeu o meu WhatsApp que eu mandei pra você, né? Tá bom então. É sobre a Santa Ceia. Marcos Gobi, bom dia. Bom dia, meus amados irmãos. Que esse dia seja de muita paz, muita alegria, muitas bênçãos para as nossas vidas. Bom dia, Zezé Santos. Glória a Deus. Bom dia, meus amados irmãos. Que já chegaram e já estão prontos, preparados para nós fazermos a oração poderosa da campanha. E eu creio que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. O Senhor nos trouxe aqui com só propósito. De nos abençoar. Dessa forma eu creio e assim será. Bom dia, Lourdes Cardoso. Bom dia, Júlio. Cadê o Júlio, Lourdes? Pede pra ele entrar aí também. Vamos colocar mais pessoas na live pra que Deus possa nos abençoar mais ainda. Quanto mais lenha na fogueira, mais o fogo se acende. Vamos compartilhando a live aí. Vamos convidando pra que as pessoas possam chegar. Cadê a Dália? Cadê a Cristina? Cadê a Patrícia? Vamos compartilhando aí, queridos. Cadê a Helena? Cadê a Vitória Castilho? Cadê a Mônica Castilho? Cadê esse povo lindo pra nós orarmos juntos? Compartilha aí a live, amados. E vai colocando aí já o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, o documento, a chave do carro, da casa, a chave da moto. Vai colocando aí tudo aí pertinho do celular que nós vamos pedir a graça de Deus. Enquanto vocês compartilham, enquanto as pessoas chegam pra orar conosco, eu quero ler o nome das pessoas que nos pediram oração. E hoje tem bastante nomes, querido. Eu quero orar nessa madrugada pra nossa irmã Cláudia e pro Prácido. Bom dia, meu capitão. Eu quero orar pra Bruna, pro Jessé, pra Miriam Souza, pro Jean, pra Fernanda, pra Deise e Roberta, pro José Jair Forcassim, pra Renata Mendes, pro Tiago, pra Maria, pro Rodrigo Mendonça, pro Guilherme, pro Edizio Mendonça Neto, pra Eliana Mendonça, pra Adriana Ribeiro, pro Enzo Isadora Alvaro, pro Roberto Porto, pra Idalina Gibele Generoso, pro Tiago Ilha, pra Catiúcia Bandeira, pro Joaquim Ilha, pra Eleni, pro Maldi, pra Silmara Sanches, Henrique, pro Kreber, pro Fabián dos Santos, pra Maria Helena, pra Sanches, pro Santos, pro Kreber, pro Paulinho, pra Lohana, Lohane, pra Cleide, pra Joélia, pro Joselay, pra Jéssica, pra Vitor, pra Veida, pro Samuel, pra Robson, pra Helena, pra Vivian, pro Heraldo, pra Amanda, pro Gabriel, pra Karina, pro Caio, pra Caio Issa, pra Samala Issa, pro Daniel Issa, pra Tereza, pra Janaína, pra Laura, pra Marise, pra Zotto, pra Marineide, pro Carlos Antônio, pro Carlos Eduardo, pro Antônio Carlos, pra Dayane, pra Manu, pro Dudu, pro Cadu. Nós vamos orar pro Alex, pro Augusto, pro Edinho, pra Melissa, pra Cris Mendes, pra Leila MB. Nós vamos orar pra Cristina Lopes, pro Augusto, pro Carlos, pra Mara, pra Vitória, pra Joélia, pra Linda Alci, pro Rafael, pra Gabi Mendes, pro Léo, pro Gabriel dos Santos Oliveira, pro Paulo Sérgio, pra Patrícia e família, pro Daniel, pro Alex, pro Fabrício, pro Lucas, pra Antônia, pra Elias, pro Elton, pro Crispim, pra Glória e pro Felipe. E pra você que está aí, conectado pra orar conosco, bom dia, Jane Carvalho, que bom que você está aí, querida. Hoje nós vamos começar a campanha. Bom dia, Mônica Castilho, ô minha lindona, bom dia aí, pra você e pra família. Bom dia pra todos vocês. Amo vocês, amo vocês de coração, de paixão. Vocês são a razão de eu estar aqui toda madrugada, com fé, coragem, sem canseira, pra fazer a obra de Deus, orando com vocês. Que bom, que maravilha estarmos aqui. Meu bom dia pra Caroline, minha netinha, ela disse que ia dar um testemunho aí. Cadê a Carol? Carol, cadê você? Dá o testemunho aí. Cadê a mamãe? Já entrou na live? Já parece que eu já vi. Entrou sim. Ah, boa noite, papai. Ore por nós, a Carol, a febre vai e volta. Mas eu creio que ela irá de vez embora em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Eu quero que você acredite no poder de Deus. Não duvides. Creia. Determina a tua vitória. Hoje é o dia da tua vitória. A chave está nas mãos de Deus pra entregar nas tuas mãos. E essa chave, você vai poder abrir as portas que estão fechadas. Porta de emprego, da saúde, da prosperidade, da vitória financeira. Porta da cura, porta da libertação. Qualquer tipo de porta esteja fechada ou com dificuldade pra você abrir e passar sobre ela. Deus vai liberar a chave aí pra você. Mas pra isso é preciso que você acredite no poder de Deus, no poder da oração. Eu falo quase todas as lives aqui, a oração é o veículo que move a mão de Deus. Se você não ora, você não tem vitória. Se você não busca, você nunca vai alcançar a tua bênção. Então, meus queridos, ou melhor, a bênção de Deus nunca vai te alcançar. Então, é necessário que nós acreditemos. É necessário que nós coloquemos no nosso coração toda a vontade de sermos abençoados. Deixa eu ler aqui o versículo da palavra de Deus em Apocalipse. Capítulo 2, versículo 26. Diz assim. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebido meu pai. E dar-lhe, ei, a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pra quem que ele vai dar tudo isso aqui, essa promessa? Pra quem vencer, não é? E como nós vamos vencer? Acreditando no poder de Deus, fazendo a tua vontade, usando de toda a sinceridade dos nossos corações, falando apenas a verdade, buscando o Senhor enquanto nós podemos achá-lo, invocar o nome dele enquanto ele está perto, obedecer as tuas ordens e as tuas palavras, nós vamos vencer. E nessa madrugada, ele quer nos dar a chave que abre as portas que estão fechadas. Chave da Vitória é o nome da campanha. E você vai poder tomar posse dessa chave. Eu tinha aqui umas chaves que a gente fez campanha, né? Com ela, enchemos de perfume. Depois, no final da campanha, nós entregamos pros irmãos. Eu ia pegar uma chavinha dessa, mas eu fui lá no estúdio, procurei tudo lá. Achei a cruz vazada, mas não achei a chave. Meu Deus, não pode querer achar as coisas assim quase na última hora. Mas eu vou achar durante sete dias dessa campanha, eu vou achar, eu vou estar orando com ela na mão aqui, junto com vocês. Tá bom? Colocaram aí já o copo com água, peça de roupa, fotografia? Já colocaram os objetos aí? Já estão prontos pra serem abençoados? Pra quem que eu devo dar bom dia aqui, hein? Eu acredito que eu já dei bom dia pra todo mundo aqui, não já? Então nós vamos orar. Quero que vocês ajudem a orar pro Paulinho, pra Cleide, nós vamos orar pra Vitória Castilho, nós vamos orar pra Mônica, nós vamos orar pro Marcos, pro Marquinho, pra Gabi, nós vamos orar pra Valquíria, pro Josué, pros Círios, né? E nós vamos orar pra toda a família. E vamos orar pra você que está aí ligadinho com Deus através dessa live. Ora e confia agora. É uma oração poderosa, é uma oração desafiadora, é uma oração agora que vai desafiar o poder do mal, e vai derrubar por terra, e nós vamos ser vitoriosos no poder do sangue de Jesus. soberano e eterno Deus, Pai de poder, de graça e de misericórdia. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, e dessa vez nós precisamos que o Senhor libere muito poder, que o Senhor libere um são agora, que o sangue do Teu amado Jesus Cristo caia sobre nós, porque nesse instante nós desafiamos toda a obra do mal, nós colocamos por terra agora toda a obra do diabo, que caia em nome de Jesus, todas as ciladas, todas as armaduras que eles usam contra nós, todas as frechas e lanças que eles atiram e lançam em nossas direções, que nós sejamos protegidos, e que o poder do diabo caia em nome de Jesus. Senhor, nós cremos que o Senhor está no controle. Nós queremos agora, Senhor, que o Senhor nos dê vitória, para que nós peguemos em nossas mãos a chave da vitória. Que o Senhor possa, meu Deus, nessa madrugada, agir em nosso favor. Senhor, não deixe o inimigo, Senhor, impedindo de sermos abençoados. Arranca esse mal, esses demônios que tentam impedir que a porta seja aberta. Mas nós vamos estar com a chave na mão, porque eu sei que o Senhor vai decretar, o Senhor vai liberar, os anjos vão trazer a chave, e nós vamos abrir as portas que estão fechadas para nós. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem prazer em abençoar os Teus filhos, por isso nós estamos aqui, para sermos abençoados, para sermos vencedores. E o inimigo não tem poder sobre nossas vidas. Ele é derrotado, ele já foi derrotado, ele está apenas aguardando o momento da sua condenação eterna. Porque nos ungido do Senhor, ele não pode tocar. Ele não tem poder para nos atrapalhar, de chegarmos até o átrio das bênçãos. Ele não tem poder de impedir que as bênçãos nos alcancem. Ele não tem poder de impedir que o Senhor derrame sobre nós as copiosas bênçãos dos céus. E eu creio, meu Deus, que o Senhor está no centro e no controle de nossas vidas. Nós temos a chave da vitória, porque o Senhor nos deu, porque nós alcançamos através da nossa fé. E o decreto por terra caiu, agora nós somos livres, nós somos vitoriosos, nós somos poderosos, porque nós estamos do teu lado. E estando do teu lado, quem será contra nós? Quem poderá nos atingir? Se o Senhor opera, ninguém pode impedir. E eu quero nessa madrugada aproveitar esse momento, Senhor, para estar pedindo uma cura para a nossa irmã Cleide, para o nosso irmão Paulinho, para o Henrique, para o Alexandre Teixeira, que o Senhor vai liberando. Cura, meu Deus, todos que estiverem enfermos. Meu Deus, cura minha netinha que está com febre. Arranca essa infecção da garganta, esse mal, em nome de Jesus. Pai, derrama a tua graça, Senhor. Derrama a tua unção, o teu amor, a tua benção. Que o Senhor lhe dera a cura para quem estiver enfermo, quem estiver com um vírus da Covid. Que o Senhor arranque este mal, queima pela raiz, Senhor. Que essas pessoas sejam abençoadas. Meu Deus, eu quero te chamar a atenção em favor da minha esposa, da Mônica Castilho, da Valquíria, do pastor Josué, de toda a família, Senhor, de todos que estão orando comigo. que o Senhor lhe dera aí agora a benção. Se tiver mais pessoas, meu Deus, enfermo em nosso meio, vai ser curada agora, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura sobre cada pessoa que está enfermo nesse instante. E que todo mal caia por terra, qualquer tipo de enfermidade, seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. eu creio. Eu creio, Senhor, na Tua resposta. Eu creio na Tua unção. Eu sei que o Senhor está trabalhando. E a chave já está sendo entregue nas mãos de cada um que estão orando comigo. Meu Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Jesus, eu te louvo, meu Deus. eu te louvo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu creio na Tua resposta. Eu estou sentindo o milagre sendo feito agora, Senhor. Eu estou vendo as Tuas mãos operando, Senhor. Eu sei que tem pessoas que estão recebendo agora. Eu sei que a vitória está sendo entregue agora à chave. Eu sei que o Senhor está, meu Deus. trabalhando nesse momento, meu Pai. Eu sei que o Senhor já liberou os anjos. Eu sei que o Senhor é fiel. Está queimando vírus. Está queimando infecção. Está queimando doenças invisíveis. Está curando câncer. eu sei que o Senhor está curando cegueira, depressão, ansiedade, virose. Eu sei que o Senhor está operando, Senhor. E eu decreto em nome de Jesus a cura desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. o Senhor está visitando o Senhor a cada vida agora. O Senhor está repreendendo a enfermidade onde ela estiver alojada. E ela vai sair, porque ela não tem poder contra a tua determinação. Eu creio, meu Deus, na vitória do teu povo. eu creio em um dia abençoado para hoje. Eu creio numa noite de paz ou só no reparador. Eu creio que o Senhor está no poder. Eu creio que o Senhor está trabalhando por nós. Nós temos a chave em nossas mãos, eu creio. Eu creio, Senhor. eu creio em Jesus. Eu creio, meu Deus. Eu profetizo a cura, a bênção da prosperidade, a bênção financeira, a bênção da vitória familiar, conjugal, espiritual. eu creio, Senhor, que o Senhor está queimando agora a enfermidade. Eu creio que nós em breve teremos grandes testemunhos porque o Senhor me garante nessa noite que o Senhor está trabalhando. Eu estou sentindo aqui as tuas mãos, Senhor, trabalhando em direção a esse povo, a essa igreja que está reunida no teu santo e poderoso nome. E nenhum mal vai resistir em estar no nosso meio. Toda a orde do diabo já foi destruída, anulada, cancelada, e a vitória do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é fiel. Eu vejo milagre acontecendo aqui. Eu vejo o Senhor cumprindo a tua palavra. Aqueles que crerem verão a glória do Senhor. Eu sei que tem pessoas que creem aqui. eu sei que tem pessoas que acreditam. Eu sei que tem pessoas que colocam, depositam toda a fé e confiança no teu nome, Senhor. E eu sei que o Senhor não decepciona ninguém. O prazer do Senhor é ver os teus filhos abençoados, prosperando. O prazer do teu filho, do Senhor, meu Deus, é ver os teus filhos e assim eu estou vendo e sentindo agora. As tuas mãos operando. Meu Deus, ouça esse pedido aí agora que está sendo feito. Responda, Jesus. Responda, meu Deus. Espírito Santo, obrigado por estar guiando os nossos passos. continuem na nossa vida, no nosso meio. Ô, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Colocou seu copo com água, querido. querida, colocou seu copo com água, tome ela com fé, acredite no poder de Deus, no poder da oração, porque o Senhor vai te abençoar nessa madrugada. A chave da vitória, eu tenho certeza que ele vai entregar em tuas mãos e você vai poder abrir essas portas em nome de Jesus. Tome a tua água com fé Graças ao nosso querido bom Deus Se você crer Tome posse aí da tua benção agora Que o Senhor visita no hospital A mãe do nosso irmão Marcos Gob Que está esperando por uma cirurgia Eu já decretei Que as mãos dos médicos Serão guiadas pelas mãos de Deus E tudo já deu certo Acreditem aí no poder da oração A cura E repreenda agora Você diz agora Você não aceita no teu corpo Nenhum vírus, nenhum mal, nenhuma febre Nenhuma infecção Nenhuma enfermidade Expulsa aí agora em nome de Jesus Porque eu já decretei a tua vitória Basta você agora expulsar todo o mal Tudo aquilo que não provém de Deus Saia do nosso meio Em nome de Jesus Que nenhum invejoso Nenhum fuxiquento, avarento, caluniador Nenhum desse tipo de pessoa Falsos amigos Olho gordo Não terá poder Sobre os ungidos de Deus Saiba Você é Um ungido Uma ungida de Deus E ninguém pode tocar em você Acredite dessa forma E tome posse da tua vitória Em nome de Jesus Amém? Graças a Deus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus E a comunhão com o Espírito Santo Esteja viva e reina em nossos corações Agora E para todos Sempre Amém Que Deus te abençoe Te proteja Te guarda Em nome de Jesus Que esse final de noite Seja de muita bênção Um sono reparador Descansativo Um sono Da vitória Para vocês E que esse dia Seja o dia Da grande conquista Da sua vida O dia Que vai ficar Marcado na história Porque você vai lembrar Sempre desse dia Pelas bênçãos Pelo milagre Que Deus realizou Na sua vida E na vida Da sua família Na sua casa É em nome de Jesus Amém? Amém Glória a Deus Que Deus possa te abençoar Te proteger Estamos aqui amanhã Meia noite novamente Não se esqueça Toda quinta-feira Nós vamos fazer A campanha Chave da vitória Em nome de Jesus Eu conto Com toda a sua presença Vai divulgando aí Queridos Vai convidando Vai chamando mais pessoas Mais almas Para serem abençoadas Que Deus te abençoe Te proteja e guarda E até meia noite Beijo No seu lindo coração Durma com Deus Amém 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 Amém